Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. É verdade. Conheço o Ministério Internacional Crescendo em Gracé. A sede nacional é Rua Barão do Bom Retiro, 88, em Genovo, Rio de Janeiro, CEP 20715-003. Reuniões, quartas-feiras, 8 horas da noite, sextas-feiras, 7 e meia da noite e domingos, às 10 da manhã. E os telefones, 0221-3278-6742. Repetindo, 0221-3278-6742. E o outro telefone, 0221-2501-1833. 0221-2501-1833. E o e-mail, brasil.crescendoemgracia.com. Repetindo, brasil.crescendoemgracia.com. Brasil com Z, tá gente? E o site é www.cagbrasil.com. Repetindo, www.cagbrasil.com. Ouça o programa Mesa Científica, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, na Metropolitana AM 1090, Rio de Janeiro. Ou então, pelo site www.metropolitana1090.com.br. Repetindo, www.metropolitana1090.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos.